Informação quente pra você também é a troca, a mudança no comando do 19º Batalhão de Polícia Militar aqui em Teoflotone. Temos alterações, mudanças que já foram anunciadas no ano passado e que aconteceram agora há pouco na sede do 19º Batalhão de Polícia Militar no São Jacinto aqui em Teoflotone. O Tenente-Coronel Rafael Duarte Muniz deixou o comando do 19º Batalhão de Polícia Militar aqui na cidade em uma cerimônia realizada, como eu disse, agora há pouco. E quem assume no lugar é o Tenente-Coronel Wellington da Silva Campos, que assume o posto. Há também mudanças no comando do policiamento de várias cidades da nossa região também. Repórter Josley Silva está com a gente ao vivo e traz agora essas atualizações. Josley, boa noite. Muito boa noite, um abraço a você, Alain Martuchelli, aos ouvintes da Voz dos Vales. Nós falamos ao vivo aqui da sede do 19º Batalhão de Polícia Militar. Encerra-se neste momento a solenidade de passagem de comando. Deixa o comando da unidade o Tenente-Coronel Rafael Muniz e assume o Tenente-Coronel Campos. Várias autoridades se fazem presentes neste momento aqui, nesta solenidade de passagem de comando. Eu vou conversar com o presidente da CDL, de Teoflotone, Frank Alves, falando dessa parceria, Frank, você fala ao vivo aqui para a Voz dos Vales. Essa parceria que sempre existiu entre entidades de classe e o 19º Batalhão, a Polícia Militar em si. O que representa essa passagem de comando? Qual é a expectativa para o próximo comandante que assume aqui o 19º Batalhão? Olha, Joselay, para nós é uma satisfação estar aqui hoje representando a CDL e participando dessa solenidade. Uma vez que a CDL é parceira da Polícia Militar, é parceira da segurança de Minas Gerais. Então nós viemos com uma perspectiva muito boa. Porque o Tenente-Coronel Campos, nas suas palavras, falou que quer dar continuidade ao trabalho, quer dar continuidade às parcerias que o Tenente-Coronel Muniz fez durante toda a sua passagem no comando aqui do 19º Batalhão. Dizer o quê do comandante que deixa a nossa unidade e vai assumir daqui a seis meses o 44º Batalhão? Ah, uma pessoa espetacular. Teve nas palavras do nosso comandante, do Coronel Sandro Heleno, que ele é uma pessoa capacitada, que ele é um cara que veio para somar na segurança pública de Teoflotone. A gente só tem que agradecer ao Tenente-Coronel Muniz pelo comando e pela parceria que ele fez com a CDL e toda a comunidade de Teoflotone. Muito obrigado. Além do Frank Alves, Alain Martoschelli e outras entidades de classe que são representadas, tais como o Sindicomércio, através do Leonardo Ramos, que também se faz presente, a Associação dos Praças do Interior de Minas Gerais, através do Luciano Bremer, vários familiares também participando deste momento aqui no 19º Batalhão de Polícia Militar. Nós vamos conversar aqui com o Leonardo Ramos, para nos falar, Léo, ao vivo aqui para a Voz dos Vales, o que representa essa passagem de comando, qual é a expectativa para com o Sindicomércio e o novo comandante do batalhão? Olha, o Sindicomércio está aí para ser sempre parceiro do nosso comando do batalhão, né? O campus, eu tenho certeza que vai fazer um excelente trabalho, dando continuidade aí no trabalho do Muniz, que nos deixa, né? Foi um comandante aqui que trouxe um convívio muito grande com toda a sociedade, com as entidades de classe. Mas é isso, a passagem dele está passando, ele vai a BH para estudar mais, para depois vir podendo subir aí e aposentar com mais sucesso, né? E estamos aí para servir a população do tio Flotone, o comércio, e já vamos em breve aí reunir com o campus, juntamente com as outras entidades, para estar discutindo as necessidades do comércio e da sociedade aí. Muito obrigado ao Leonardo Ramos, presidente do Sindicomércio. Vou tentar falar ao vivo aqui com o comandante, né? O ex-comandante agora do 19º batalhão, ele que vai assumir o 44º batalhão dentro de seis meses em Almenara, dá tempo para falar com ele. Tenente Coronel Muniz falando ao vivo aqui para a 98FM. O que o senhor deixa de legado para a sua tropa? Qual a mensagem a ser deixada nesse momento importante? Joselê, eu só quero dirigir-me nesse momento à população de Taflotone. com o sentimento de gratidão. O movimento, o apoio que eu recebi, o acolhimento na minha cidade, a população teve papel fundamental no nosso comando, pela proximidade, e tenho a dizer que o próximo comandante, ele tem os predicados necessários a estar prestando um excelente serviço à população de Taflotone, dessa população que eu tanto amo, minha cidade natal, cidade que os meus familiares residem, os meus amigos, e eu tenho todo um carinho para o como cidade. Espero um dia poder voltar e poder continuar me entregue aqui na cidade. Com fé em Deus. Esse dia, quem sabe, como coronel e quem sabe comandante da 15ª região? Bom, isso nós deixaremos aí para o futuro, né? Só Deus tem essa resposta, mas com certeza vamos continuar trabalhando forte e que faça a vontade de Deus. Muito obrigado ao tenente-coronel Rafael Muniz, que vai para um curso, seis meses, na capital mineira, e posterior a isso ele volta e assume o 44º batalhão. Vamos falar ao vivo também aqui com o tenente-coronel Campos, que vai, assume, que assume, né? Já a partir desse momento, a partir desse instante, assumindo aqui, assumiu o comando do 19º batalhão de polícia militar. Ele vai falar ao vivo conosco aqui, momento de fotografias acontecendo no 19º batalhão, após a realização deste evento de passagem de comando. Nós vamos conversar aqui com o comandante agora do 19º batalhão, o tenente-coronel Campos. Logo após, falarmos também com o coronel Sandro Heleno, que é comandante da 15ª região de polícia militar. Então, contato aqui. O coronel Campos falando ao vivo aqui para a Rádio 98 FM neste momento. O que que representa? O coronel, o senhor fala ao vivo para a Rádio 98 aqui, desculpa interrompê-lo. O que que representa esse momento? O que que a população teoflotonense pode aguardar do seu comando? É muita entrega, dedicação para a gente estar cuidando, né? Da segurança de toda a população aqui do Vale do Mocuri. Esse momento de passagem de comando, nós presenciamos aqui a todo um evento que é feito, proporcionado pela polícia militar. Por que que ocorre essa passagem de comando? Só para a gente explicar para o nosso público ouvinte. A passagem de comando é uma estratégia institucional, é uma oxigenação, uma renovação. A polícia, a cada final de ano, ela se renova, devido às questões de promoções, e rearticulação de acordo com os talentos humanos, né? Então, hoje é um dia marcante na minha vida profissional, me sinto extremamente realizado, e iremos procurar fazer a melhor entrega possível para toda a sociedade aqui do Vale do Mocuri. Muito obrigado ao comandante do 19º Batalhão. E para finalizar aqui a nossa participação ao vivo, Alain Martuchelli, vamos tentar uma conversa agora com o comandante da 15ª Região de Polícia Militar, o Coronel Heleno, que, neste momento, vai falar ao vivo conosco aqui, Coronel Heleno, falando ao vivo aqui para a Rádio 98, por favor, o que que representa esse momento de passagem de comando? Amanhã a gente trará a cobertura completa aqui no Conexão. O que que representa esse momento de passagem de comando? E o que que a população de Teófilo Antônio pode aguardar do novo comandante do 19º Batalhão? Olha, é um momento de renovação, né? Esses processos para a Polícia Militar são muito rotineiros mesmo. Então, o Tenente Coronel Muniz cumpriu uma missão à frente do 19º Batalhão por três anos, vai agora para Belo Horizonte fazer um curso de seis meses, uma especialização que é importante, inclusive, para a ascensão dele na carreira, e nós recebemos o Tenente Coronel Campos. Então, toda a biografia, toda a trajetória, toda a experiência, o conhecimento do Tenente Coronel Campos, para se somar à equipe do 19º Batalhão, Oficiais e Praças. E com uma importante missão, né? De implementar, executar o novo plano estratégico da Polícia Militar. O plano estratégico 2024-2027. Além do 19º, 24ª Companhia, sediada em Nanuque, 70º Batalhão em Araçuaí, 44º em Almenara. Também vão passar por essas modificações, essa passagem de comandos? A mudança de comandos na 15ª região vai ser geral esse ano. Nós temos, hoje pela manhã, nós acompanhamos a transmissão do comando do Tenente Coronel Júnior, que vai servir em Poços de Caldas, está com uma nova missão do comando geral lá. E depois de dois anos de comando ali da Trips Divisa, passou o comando para o Tenente Coronel Assis, que vem de Manhã Sul, oficial recém-promovido, preparado. Amanhã nós acompanharemos a transmissão do comando em Araçuaí, o Tenente Coronel Valdinei, que está se transferindo para o quadro da reserva, passa o comando para o Tenente Coronel Dantescã, que vem de Lavras, mas com uma experiência larga na região metropolitana. E, na tarde de amanhã, o Tenente Coronel Navarro passa o comando do Batalhão de Almenara, também está se transferindo para a reserva para o Major Cléber Rodrigues, que fica no comando pelos próximos seis meses e recebe o Tenente Coronel Muniz no meio do ano, lá em Almenara, para comandar os 20 municípios que pertencem ao 44º Batalhão. Só para a gente finalizar, por que essas modificações acontecem na Polícia Militar? Para necessidades pessoais e necessidade do próprio comando, de estar renovando o comando. A gente costuma dizer que o comando de Tenente Coronel e de Coronéis é muito bem ajustado para dois, no máximo, três anos. Então, é um processo natural, um processo sucessório natural, um processo de renovar. O comando de unidade é uma atividade desgastante, é uma atividade que exige muito do profissional e da família que acompanha o profissional. Então, é um momento de oxigenação mesmo e muito natural nesses 248 anos da PMG. Muito obrigado pela parceria de sempre com a imprensa de Teoflotoni e ao comandante da 15ª Região de Polícia Militar, que estará ao vivo conosco na próxima terça-feira, às 8 horas da manhã, para falarmos sobre a nova metodologia de trabalho, sobre o novo projeto de trabalho da Polícia Militar no Estado de Minas Gerais. para a Rádio 98 FM, direto do 19º Batalhão de Polícia Militar, repórter Josilei Silva.